Olá, galera! Aqui quem fala, o Void trazendo para vocês mais um episódio de Vum Jugar, Blaze of the Shogun, né? Na verdade, Shadow Tactics existe Blaze of the Shogun. É, um título meio estranho. Galera, comentaram aqui um negócio bem interessante, que parece que o nosso samurai pode carregar dois corpos. Bem legal, né? Vamos guardar ali. Temos aqui alguns carinhas para lidar. Como nós vamos fazer isso? Tá, ele vem pra cá. Talvez... Deixa eu ver. Tô pensando em botar o ninja atrás. Aí eu tento distrair outro cara pra passar reto, a gente mata esse cara com o ninja e depois mata o outro também. Ou mata enquanto ele tá passando também. Também dá. Vamos passar o ninja aí. Sai daí. Aqui vamos. Sobe aí. Tá indo pra lá. Quero uma... Vai. Garrafinha disso aqui aí. Vamos ver se ele vai ver. Uia! Boa! Deixa ele passar um pouquinho ali, né? Tem que ter a espada. Mete ali. Pega ali a sua garrafinha de volta. Cadê o... Pega ali, cara. Vai. Pronto. Escondemos. Vamos que vamos. Uh, tem um cara ali. Hum. Bom, esse aqui a gente pode matar ele fácil até. Vamos dar uma shurekinzada ali. Não, não. O que é que está esperando? O勝利 é... Eu sou a minha. Tá bom. Left control. Se você quiser... Que múltiplos personagens ajam simultaneamente, use o modo sombra. Aperte left shift para usar o modo sombra. Você pode usar uma ação por personagem. Aperte enter para usar todas ao mesmo tempo. Hum. Isso aqui dá para subir, dá para descer, dá para descer. É, na verdade, isso aqui não é atalho, não. Vamos deixar ali, vai. Tá, modo sombra. Hum. Deixa eu testar para ver se é isso. Vamos supor, ó. Shift. Aí... Eu pego ele. Pera aí. Aqui, ó. E aí você... Shift. Se esconde ali. Aperta enter. Ah, isso mesmo, ó lá. Eles realizam as duas ações ao mesmo tempo. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Beleza. Não, não. Tá, o cara está olhando para a gente. Eu quero subir, deixa eu ver. Posso subir ali, matar um cara. E matar esse outro cara aqui na Shurikinzada. Então, tecnicamente, eu posso mandar os dois para cima. Isso é um churraso. Vamos lá. Aê. Certo. Então, samurai. Vamos lá. Bem pertinho aqui. Modo sombra. Shurikin. Esse modo sombra. Mata aqui. Certo? Quando ele virar, a gente vai... Olha lá. Aê. Hum, merda. Bosta, 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 bosta. Vamos ser vistos. Tá, vamos precisar do Keikazi para se livrar disso aqui. Bosta, bosta, bosta. Tá, tá todo mundo de costas. Não, não. Pega ali. Vai, vai. Mata logo. Tá, quase morreu ali. Não é, tancou. Tira tendo aguentar mais. É, mas deu certo. Deu certo. Aqueles caras não saíram de lá. Tem pouca vida, mas tá vivo. Vai, é. Aí tem... Que tiver que ter. Pura e três pontos de dano. Pura e três pontos de dano. Aí, ó. Tá bom já. Lá, vou tá novo. Lá, vou tá novo. Tira ação. Tira ação. Chapeus de palha. Chapeus de palha são um tipo de inimigo resistente a distrações. Eles não reagem a iscas como o sake de muguém. E o barulho tem um efeito menos eficiente neles. Se os chapeus de palha percebem uma ameaça potencial e virão guardas normais para investigar. Tá, então eles ficam de guarda. Eles não saem de lá nem a pau. Não vai funcionar com o guarda-de-palha. Tá. Como é que funciona aqui? Hum, eles estão revisando muito bem. Se eu tacar uma pedra do outro lado, será que tem chance? Ah, eles viraram, mas eles coordenaram. Os olhos, então, melhorou um pouco. Uhum. Mas é o seguinte. Modo sombra, você vai vir até aqui. Aqui. Peraí, modo sombra é descer aqui. E aqui, modo sombra. É chamar atenção ali. Vai, 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 vai. Uhum. Ufa. Mano, o controle é meio zoado. Tá, mas... Só chegar aqui, ó. Mata os dois. Acabou. Opa. Quase fomos visto, hein. Vamos ver essa zoeira. Tá, vamos entrar quando ele não estiver olhando. Vai. Aí. Epa! Que que é isso? Ué? Ué? Takumadono? Opa. Hã? Você está aqui. Eu vou destruiria. Então, eu vou falar sobre oi-bore. Você pode usar o que você está fazendo? Você pode usar o fogo de um fogo de um fogo de um fogo. Você pode estar no próximo. Você pode aparecer em um fogo de fogo. Mas você pode passar a caminho. Você pode estar com o fogo de um fogo. Hum, valeu pela dica, véi. Interessante. Então quer dizer que ele pode limpar os inimigos pra gente, por exemplo aqui, que eles estão pra trás, ó, ah lá, aí dá um tiro, tem cooldown, e também dá pra dar mais um, pum, limpou, uuuh, ele tem bala, cinco. Tá bom, vamos dar a volta aqui, pegar ele normalmente, né, não precisa inventar muito não, pronto, ali tá muito vigiado, né, talvez a gente tem que vir pra cá, vamos ver como seria feito, os carinhas ali, certo, tá, tem esses dois, que eles ficam conversando, e tem um alcance aqui, se eu botar uma garfinha de saque aqui, talvez ele vinha, a gente pode matar, e se o outro estranhar, a gente taca um shurikin nele, certo, tá, deixa ele vinha aí, né, deixa eles pararem de conversar, uepa, tá, deixa eu vinha aí, tá, chega aí, tá, e ali, matou, ah, deixa aqui, deixou ali, pegou o negócio, é, só dá um kazekiri ali, ali, que matem dois, né, ô caramba, matou, vem, vem abaixado, né, pra não ser visto aí, porque tem uma zona meio perigosa, né, tá, aqui a gente limpou, tudo ótimo, meu amigo, você consegue, tá, ligar isso aqui, você consegue, mas você tem que ir de pé, bom, vou dar um autosave aí, e vamos analisar o movimento deles, bom, galera, eu estava olhando aqui, e basicamente, a ideia que eu tive, é de tentar colocar um ninja aqui atrás, pra subir ali, preparar pra dar uma shurikinzada, certo, enquanto o sniper dá um tiro no outro também, daí vai matar, inclusive, peraí, tem que ver se alguém tá vendo aqui, ah, aquele cara tá vendo, a gente tem que tirar esse cara da jogada antes de mais nada, então tira aí, pronto, certo, menos um cara olhando ali, a gente tem que dar um tiro de sniper, aqui, ó, shadow, tiro de sniper, o ninja vai dar um shuriken, e eu vou tentar dar um kazekiri pra pegar os dois ali, inclusive, como alguém larga esse negócio, vamos ver se essa ideia vai funcionar, por enquanto, e aí ninjinha, desce aí, está, vai lá atrás, vai lá ae, conseguiu, vai deixar passar, vamos deixar passar, tá, 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 tá ali, dá pra passar ainda, tá, que que é isso aqui, objetos pesados, Muguin é o único capaz de carregar objetos pesados, use mouse esquerdo para pegar o objeto pesado e mouse direito para colocar no chão, você também pode jogar eles usando o ar e mirando, diga, se você jogar fora do alcance de Muguin, não poderá recuperá-los, tenha cuidado, ok, então, ó, shadow já tá ali, você também, vamos lá, shadow, peraí, qual que é, esse aqui, né, e você, kazekiri, shadow, pode ser aqui, viu, certo, até dá pra, olha, deu um tiro, pegou, e matou ali, olha lá, certinho, ninguém viu, hum, a gente podia atirar, talvez, aqui em cima, será, e cair em cima deles, será, ou atira ali, talvez, seria interessante, a gente poderia também tentar subir ali, e fazer um acidente, né, cair em cima deles, mas, funcionou desse jeito, eu achei bem legal, não vamos tentar mudar, não vamos aqui, ninguém tá vendo, deixa aqui, não, né, então, vamos lá, sobe aí, chega aí, Muguin, jogaram o barril, ah, da porra, para com isso, velho, tá, coloca ali, pega de novo, coloca, deixa eu ver, aqui mesmo, pega de novo, vamos que vamos, é forte, aí, eu vou te ainda mais, você vai dizer, vai ter que dar a volta ali, né, certo, aí, coloca ali, aí eu tenho que dar um tiro, ah, olha, os bagunhos voando ali, . Caramba! Crap! Tomei ae! Do you want to attack the Northamptonite? Please hold your vote. Are there still people there? I can't hear anything. Let's get ready! Yes, right. Let's shoot! What the hell? Ah, jogue pedras com raiado para extrair três inimigos ao mesmo tempo. Não atire em ninguém com o Takuma. Mate três inimigos com barrigo de explosão. Conclua a missão na dificuldade extremo. Conclua a missão em menos de 11 minutos. Tinha vários negócios, né? Não dispare nenhum alarme, não mate ninguém, exceto os alvos da missão. Não toque em nenhuma moita. Caramba. Tem uns negócios difíceis, hein? Personagens. Temos aqui... O que é isso? Nove? Nove shuriken? Sério que você tinha tudo isso? Ah, não. Nove mortes com shuriken, né? E... Ah, tá. Continuar. Certo. E aí libera a rodovia Nakazendo. Galera, esse aqui foi o Shadow Tactics na... Shadow Tactics? Blaze of the Shogun. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aquele seu like, se inscreve no canal. Compartilha os vídeos e tudo mais. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou. Ah sim, vamos monitorar também como foi o acompanhamento aí e aceitação da galera pra talvez, talvez, começar uma série aí no lugar do Battle Brothers. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho